Fala, minha gente. E aí, prontos para uma aulinha de ecologia pesada, mas carregada? As próximas duas, hein? Tem muito... Várias das nossas aulas tem muitos conceitos. Aqui tem bastante, mas eles são muito aplicados, sabe? Vocês têm que começar agora a unir conceitos que a gente viu em população, em indivíduo, e trazer tudo para cá. Vocês vão entender bem o que eu vou dizer nessas próximas duas aulas, tá certo? Não esqueçam que nós estamos no nível hierárquico de comunidade. E dentro de comunidade, nós tivemos a primeira aula onde nós falamos de comunidade em geral. Nós falamos de índices de riqueza, explicamos toda a questão de teia trófica, falamos daquela questão do costão rochoso, biogeografia de ilhas. Na aula passada, a gente falou sobre relações harmônicas, estrutura de comunidade, e falamos ali de mutualismo, aquelas própria cooperação e tudo mais. E hoje nós vamos falar estritamente de relações desarmônicas e vamos começar elas discutindo uma das que sempre foi considerada a que mais influencia dentro da estrutura de comunidade. Então, as relações que nós estamos estudando, sejam elas positivas ou negativas, influenciam dentro da estrutura de comunidade. Se você tem muito predador, talvez uma das suas espécies da comunidade tenha menos indivíduos, porque ela está sendo predada. Se você tem uma espécie forte e competidora, uma outra que come a mesma coisa, pode ser que não consiga sobreviver naquele lugar, ou se sobrevive tem menos indivíduos. É isso que nós estamos avaliando. Como é que as nossas relações harmônicas e desarmônicas podem interferir dentro desse processo. Tá certo? Então, vamos lá. A gente, como eu falei, então, nós vamos discutir competição interespecífica. A competição, nós já conversamos várias vezes sobre competição intraespecífica. Quando vocês, como espécie, competem pelo melhor lugar da casa, lugar mais iluminado, namorada ou namorado mais bonito, ou pela comida, seja o que for. Tudo isso, pela melhor nota, vocês são capazes de ficar, eu já vi muita gente discutindo para ver quem tirou maior nota, menor nota e assim por diante. Vocês vão competir por melhores empregos e assim por diante. Então, vejam, tudo isso trata de competição intraespecífica, dentro da espécie. O que nós vamos discutir agora é competição interespecífica da nossa espécie com outra espécie. Ou, como está sendo mostrado ali, a leoa competindo por um recurso de comida com a hiena. Então, perceba que existe um processo de competição por recurso entre duas espécies. E, nós não vamos falar nisso hoje, mas veja que, eu não sei quem matou quem, mas de qualquer forma, o leão é um predador disso daqui. Dessa, sei lá, gazela, qualquer outra coisa. E, com isso, você tem o processo que nós vamos ver de interação na próxima aula. Então, vamos lá. Alguns conceitos, né? A gente não consegue fugir disso. A competição, ela pode ser segmentada, ou você pode ter três tipos clássicos de competição. Exploração, interferência ou exclusão. Cada um deles tem suas características, e eu vou explicar isso direitinho para vocês. competição por exploração. Essas duas fotos não estão aqui ao acaso. Esse daqui é um cachorro do mato, e esse daqui é um cachorro do campo. São duas espécies que habitam o sul do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei lá na Estação Ecológica do Taim. E nós fizemos, eu tive um aluno que fez um trabalho analisando a dieta dessas duas espécies. E a gente encontrou que, durante grande parte do ano, os dois comem coisas parecidas, roedores. Eles gostam de coisas muito próximas. Eles comem rato. Várias espécies, mas eles comem rato. Chega num determinado período, e eu não me lembro qual é a época do ano, o cachorro do mato, provavelmente não consegue competir com o cachorro do campo, e ele começa a se alimentar, basicamente, de coquinho. Esse coquinho laranja do coqueiro alto, que cai muito embaixo, que fica ali embaixo do coqueiro, Esse coquinho, praticamente as fezes do cachorro do mato, é só isso. Então, o que acontece? A competição por exploração é quando, por exemplo, esse, a espécie de cachorro do campo, consegue explorar melhor o recurso roedores do que o cachorro do mato. Eles não estão lutando contra. Eles não estão brigando. Pode existir, uma vez que outra, mas, de uma forma geral, o que acontece? Esse daqui tem uma capacidade menor de competição. Ele desloca a alimentação dele do que ele mais gosta, porque, afinal de contas, eles são carnívoros. Ele desloca da carne do vegetal, porque ele tem uma capacidade menor de explorar o recurso. Tá certo? Então, competição por exploração. Os competidores não estão lutando, não apresentam o que a gente chama de comportamento agonístico, mas, eles estão, um deles é favorecido por qualquer coisa. Aí, ele é mais rápido, ele tem uma boca maior, ele cava mais fundo, ele voa mais, plana mais, seja o que for, mas, ele explora melhor o recurso que eles preferem. Então, a competição está acontecendo em função de uma determinada característica ecológica que se chama exploração, tá certo? Segundo, interferência. Competição por interferência, aí nós temos que dividir muito, nós temos dois exemplos legais. Um deles, para a fauna, acontece para espécies territorialistas. Nós podemos ter interferência por luta. Então, uma espécie vai lá e sai no braço com a outra, luta e, por interferência, eliminou um competidor. E, sempre lembrando, isso pode acontecer por questão de comida, por questão de água, por questão de ambiente. Então, perceba que a interferência, ela tem uma interação maior. Nas espécies territorialistas, esse processo de interferência pode ser, inclusive, a demarcação do território. Então, uma onça, ela demarca o território dela para deixar o cheiro, para que uma outra onça saiba que está entrando no território. Isso acontece com o lobo, isso acontece com o gato da sua casa e assim por diante. Ele está marcando o território, é um processo de interferência. Nesse mesmo sentido, existe o processo de alelopatia entre as plantas. A alelopatia, como planta não sai do braço, ela não briga, não tem como arregaçar as raízes e ir para cima da outra árvore. O que ela faz? Ela libera uma substância que inibe ou interfere na presença de um competidor. Então, esse é um processo que plantas fazem, não está certo? O último é um caso muito específico. O exclusão é um processo de competição gerado pela ausência do recurso espaço. Essa imagem, que está relativamente pequena, são mexilhões dourados. Quando você tem uma espécie, a outra não pode estar ali. Então, uma espécie que tem uma capacidade de excluir a outra muito forte, entra dentro do processo de competição por exclusão. Veja que algumas dessas, principalmente interferência e exclusão, às vezes apresentam um certo nível de sobreposição. É difícil de você dizer, isso aqui é totalmente interferência, isso aqui é totalmente exclusão. Mas a questão toda é que exclusão está vinculado à questão de espaço, ao recurso espaço para que você possa sobreviver. Está certo? Então, esses são três fatores ou três classes diferentes de competição que a gente pode ter. Aí, nós vamos para um conceito que, como vocês podem ver, tem quase 100 anos de existência aí. Ele se chama o princípio da exclusão competitiva ou o princípio de Gauss. Ele existe já, vejam, desde 1934. E eu já expliquei ele para vocês quando a gente falou de nicho e o quanto que isso pode mudar. Agora, eu quero que vocês entendam um pouco melhor isso pensando em termos de competição. Vou voltar no exemplo que a gente usou lá na aula de nicho. Olha só, que a gente falou muito de nicho fundamental e realizado e coisas do gênero. Olha como isso tem a ver com competição. Você tem duas espécies, espécie A e espécie B, e você tem a dieta. Ambas as espécies comem muito parecido. Vocês podem ver que a preferência delas é muito parecida. Ela come de tudo quando elas estão sozinhas. Então, imagina o seguinte. Você colocou cada uma dessas espécies dentro de um aquário e colocou... Imagina que isso é um peixe. E você colocou um pequeno invertebrado e ela comeu. Aí botou um alevino e ela comeu. Botou um peixe e ambas, nos dois aquários, então a espécie A e a espécie B, foram comendo. Vocês foram colocando peixes maiores e ela foi comendo. Até chegar num determinado ponto que ela não consegue mais. As duas são muito parecidas quando estão sozinhas. Aí, você vai pra realidade. Você pega um terceiro aquário e joga as duas juntas. E de novo, você começa a colocar um item pequenininho e vê quem que consegue sobreviver. E aí você vê que quando você joga itens pequenos, somente a espécie A é que sobrevive. Quando você chega num tamanho intermediário de dieta, as duas espécies competem por ele. E quando você vai pra itens maiores, pros peixes maiores, só a espécie B consegue comer os peixes maiores. Aqui pode ter N explicações pra isso. Pode ser que a espécie B tenha uma boca maior e aí ela consegue abocanhar mais fácil e com isso ela inibe a outra. Então vejam que se você tem um aquário, quem tem aquário sabe muito disso. Isso acontece sempre. Você tem um aquário e você quer botar essas duas espécies lá dentro. Se você botar somente comida pequena, só essa espécie vai sobreviver. Colocou só grande, só essa espécie. Você tem que botar alimentação variada e aqui elas vão estar competindo pelo mesmo recurso.